Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a XP lançou os seus dois cartões de crédito internacional e Visa Infinity pois é, o tão famoso que nem chegou ainda cartão XP agora tem e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Assais, eu estou aqui hoje para poder expressar minha mais sincera gratidão a todos que fazem parte da Família Alta Renda desde aqueles que são somente inscritos do canal até aqueles que fazem parte do grupo Black Card Lujo em especial queria agradecer a pessoa do Leandro Vieira obrigado Leandro por essa assessoria maravilhosa que você tem dado para mim e para todos os meus colegas durante todo esse tempo o compartilhamento de informações realmente valiosas através da sua ajuda, hoje você sabe eu tenho um carro novo, zero, que eu tirei por conta de um consórcio tenho quatro consórcios contemplados tenho vários cartões de crédito aqui de Alta Renda compartilhar com vocês o mais recente agora que é esse Visa Infinity aqui da Porto Seguro um cartão muito cobiçado, difícil de conseguir e que de primeiríssimo eu consegui tirar graças às valiosas informações e instruções que foram dadas nesse canal um abraço a todos, um sucesso, parabéns tanto para o Leandro Vieira quanto para quem segue esse canal porque é uma escolha realmente inteligente grande abraço gente, anunciamos né desde o comecinho do ano que a XP lançaria o cartão em janeiro aí não aconteceu, aí jogou para março março teve aquela explosão da pandemia do coronavírus e agora a XP em meados de julho de 2020 anuncia então os seus cartões de crédito junto à plataforma XP Corretora XP Investimentos né e é um banco digital lógico que ela passa a ser um banco digital tá e vamos a nota então entender um pouquinho sobre o novo cartão da XP XP anuncia cartão de crédito sem anuidade e com cashback em investimentos o produto entra em fase de teste com funcionários da corretora e começará a ser disponibilizado a clientes no quarto trimestre de 2020 dá uma olhadinha nos cartões da XP vejam que bonito né o cartão XP Visa Infinity com a tecnologia contactless por aproximação escrito XP né muito bonito mesmo nesse novo layout do Visa desses novos cartões no Brasil né neste novo formato São Paulo a XP Investimentos anunciou nesta segunda-feira dia 20 de julho um cartão de crédito que ficará atrelado à conta dos clientes na corretora a diferença para os demais cartões do mercado é que ele vai ter cashback ou seja parte do dinheiro gasto volta ao usuário mas em vez de crédito em conta o valor devolvido será aplicado em fundo exclusivo por enquanto o produto está em fase de beta e será testado apenas pelos funcionários do grupo XP e pelos agentes autônomos parceiros da plataforma de investimento a expectativa da corretora é começar a disponibilizar o cartão para um grupo de clientes no quarto trimestre deste ano e depois para toda a base de investidores da XP no começo de 2021 a novidade é fruto de uma parceria da corretora com a Visa que segundo Bruno Constantino sócio da XP está trabalhando com a companhia há um ano para desenvolver o produto o cartão será internacional com a bandeira Visa e da categoria Infinity que está entre as mais completas do mercado não será cobrado taxa de anuidade para clientes da XP que quiserem ter o cartão e o custo do fundo exclusivo da XP onde o recurso do cashback será aplicado vai ser mínimo segundo Constantino a ideia não é XP lucrar com isso mas sim oferecer um produto que nosso cliente demandava e ao mesmo tempo incentivá-lo a continuar investindo os clientes não serão obrigados a deixarem os recursos recebidos de cashback aplicado no fundo exclusivo mas a corretora não definiu ainda se haverá um tempo mínimo de permanência antes da retirada sobre o limite do cartão Constantino disse que ele será definido conforme o perfil de uso e volume de investimentos do cliente na corretora a XP também não fechou ainda qual será a taxa de conversão de cashback qual o percentual do gasto do cliente no cartão será devolvido em forma de investimento essa taxa será definida conforme os testes na fase beta do produto forem sendo feitos antes de disponibilizar para o público geral os clientes que preferirem vão poder ter apenas a versão digital do cartão XP Visa Infinity no aplicativo da corretora mas quem quiser ter o produto físico também terá essa opção a plataforma da corretora será preparada para que o usuário do cartão possa resolver problemas básicos com poucos cliques como mudar a data de vencimento de fatura ou acompanhar os gastos como já acontece com outras fintechs do mercado no caso é o mesmo app onde os clientes hoje fazem investimentos os juros que serão cobrados por quem não pagar a fatura em dia também não foram definidos ainda o processo vai acontecer na fase teste antes do produto estar disponível para todos os clientes Constantino garantiu que eles serão menores do que os praticados pelos bancos queremos revolucionar o mercado de cartões de crédito no país da mesma forma que fizemos com investimentos acreditamos que podemos transformar o segmento e mostrar que os cartões também podem ser um aliado para aumentar o potencial dos clientes como um investidor disse o CFO da XP investimentos bem a nota eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo para que vocês continuem lendo sobre esta nota o que a gente observou aqui que será a XP é uma corretora de investimento lógico que ela não vai tirar esse mérito que eles têm justamente o que eles querem é trazer mais clientes através desse novo produto o Visa Internacional e o Visa Infinity o que acontece o cliente que vai fazer investimento com a XP poderá ser aprovado nesses cartões que a XP vai lançar e consequentemente seu dinheiro fica atrelado ao cartão da mesma forma que outros bancos e outras fintechs vêm fazendo no Brasil hoje quando atrela o investimento ao cartão é um cartão que vai vir aí com a modernidade do cartão Visa Infinity é um belo cartão por sinal conforme a gente viu a imagem no entanto não sabemos ainda sobre taxa PTX taxa cambial qual será realmente a conversão do cashback como que será o limite disponibilizado exemplo imagine um cliente com 500 mil de investimento na XP qual será o limite desse cliente o cliente tem lá 1 milhão 2 milhões com a XP qual será o limite desse cartão qual é o limite mínimo qual é o limite máximo não temos a informação ainda e a XP também está desenhando nesse modelo beta que eles estão testando junto aos funcionários e também os agentes autônomos então até o final do ano um grupo de clientes serão escolhidos para testar também o cartão e em 2021 é lançado para todos os clientes da base da XP portanto está aí para vocês a nota referente ao novo cartão da XP que chega no mercado ainda esse mês está certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do alta renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau